Fala aí galera, belezinha? Então, esse jogo aqui aconteceu na Europa, eu jogando offline, né? Mas foi um bom jogo, não só porque foi test em primeiro lugar, mas tem muita coisa pra aprender aqui, achei um jogo bem interessante, até revi o jogo algumas vezes. Mas tá bom que o nosso MMR lá é um pouco mais baixo, né? No NA a gente tá 10 mil e pouco, aqui a gente tá próximo de 7 mil, mas é um jogo muito legal, dá pra tirar uma lição muito importante lá na frente, até a gente chegar lá, então vamos narrando o jogo. Eu vou explicando também as plays, né? O pessoal pede muito isso em live. Bom, turno 1 aqui é meio óbvio, né cara? Murlock... O melhor é aquele elemental 2-2, mas... Esse Murlock caça-maré é maravilhoso, porque no turno 3 dá pra jogar fora o 1 e comprar 2, se a gente tem mais um 2-1. Nada... Nada muito além do óbvio aqui, né? No turno 2, lógico, a gente upa, independentemente do que que acontece. Aqui é bem interessante, não sei, tem gente que não sabe, mas por exemplo, o Alakir transforma o Lakaio do lado esquerdo com o Escudo Divino e Taunt. Então aqui é muito importante a gente colocar o 1 na frente, porque o 1 vai fazer a gente obrigatoriamente tirar o Escudo Divino. E se ele tivesse elemental 2-2 que todo mundo tem, a gente mataria. Na teoria, o cara colocou um pirata, então tudo bem, perdemos de qualquer jeito. Poderia economizar 2 de dano, 3 de dano, muito importante. No turno 3 a gente vende 1, compra 2, óbvio. Se tivesse só peças ruins, a gente poderia até ir pro Tier 3. Mas isso estraga um pouco a curva da Tess, porque a Tess vai querer ficar gastando 1 de mana pra poder roubar alguma coisa e tal. Mas enfim, são duas peças ok. Não são as melhores, claro. Ainda assim tá uma board bem fraca. Eu acho que dá pra vencer essa parada. O Pop tá dizendo que dá pra vencer essa parada, vamos. Só é 100% derrota, mas tá. Infelizmente o Tracker não tá aparecendo, esqueci de setar ele pra aparecer a porcentagem. Mas enfim. É bem óbvio também, né? Cria de Nizof, muito bom. Por a gente tá enfrentando o Deathwing, Eu fiquei um pouco na dúvida. Será que a gente pega o Truissa pra dar um hit extra? Será que a gente pega o 2-2? Que tem Renascer pra dar um hit extra? Mas eu falei, não, vamos pegar o Pirata mesmo e vamos... Nem que isso faça a gente perder o turno. A gente tem recurso pro futuro, que é mais importante, né? Vender 1, comprar alguma coisa que a gente for roubar, sei lá. Aqui também é muito importante o posicionamento. A treta é, o Deathwing, ele dá mais 2 de ataque, certo? Pra todos os lacaios. Então, se ele tiver um lacaio com 1 de ataque, Ele vai bater 3. E eu deixando esse Taunt 2-3 perto do 3-3, E joguei o 3-3 lá pra trás, Ele pode virar 4-4. Com Cria de Nizof, 5-5. Então, esse Piratinha, meu, pode tancar 2 danos. Como assim, Japa? Vocês vão entender agora. Parecia que eu ia perder, né? Mas olha só como o Buff, ele ó, Ele segurou o hit do 1-4-1. Sobreviveu. O meu 3-2 também acabou virando 5-4, Tancou 1 dano e eu consegui empatar. Posicionamento foi muito importante aqui, cara. Muito, muito. A porcentagem de empate era baixa. A gente conseguiu. E aqui a gente volta pro padrão normal, né? Assim, tipo, maior ataque pro menor ataque. Mas, claro que é debatível isso também. Aqui eu já pensei, Muro Lopes. E eu até dei uma olhada nos outros também, Tinha mais gente montando o Murlock. Então, eu falei, bom, Dá pra gente fazer o build de Murlock aqui. Dá pra ver o mousezinho clicando ali em cima? Tô vendo sempre a porcentagem. Infelizmente, não tá aparecendo na tela, né? Mas, bom, apareceu dois Header Murlock. Dá pra gente ter algumas duplas. Eu analisando, olha lá. Olha lá, aqui ele tá de Murlock também. Eu falei, pronto, cara. Fechou, fechou. Vamos pegar essas Murlocadas todas aí. O ensinamento desse jogo, vocês vão ver um pouco mais pra frente. Não é a questão de roubar, mas assim, ou fazer as trincas, claro que é muito essencial. Mas, como a gente vai fazer uma transição bem decente lá pra frente. Eu poderia ficar nos Murlocks, talvez garantir um top 4, até ganhar o jogo. Mas, eu tomei decisões bem interessantes lá pra frente. Neguei um Murlock 2-3 pra comprar outro 2-3, mas enfim. Você tá mandando bem. Aqui, eu tenho uma trinca. Que bom ver você de novo. Como estão as coisas? Pouco debatível até, porque eu poderia fazer as trincas via token. Eu uso um 1 que o caça-maré poderia mandar. Resolvi direto mesmo. Nossa, olha esses tier 5, cara. Que horrível. Mostra aqui também que esse jogo não foi ganho só via high roll. Ah, pegou um Brand cedo. Ah, tá que fácil, sabe? Tem que dificultar um pouco, né? Pra valer a pena. Mas, ó. O cara foi pro tier 4. O Deathwing foi pro tier 4 e trincou. Falei, bom, se o cara catar um Brand vai ser maravilhoso pra gente. Mas, mesmo assim, eu ia dar freeze de qualquer jeito. Porque tem uns buffs, né? A delicinha do Deathwing vai me dar esse Brand. E a partir daí, gente, parece que é fácil, né? Falou, pô, Japa, vai roubar um Brand. Tem os buffs. Acabou, né? Acabou. Bom, não é bem assim, cara. É claro que se você conseguir sempre bons buffs de Murloc, você vai fazer o que é melhor pra sua board. Então, você vai ficar nos buffs de Murloc. Mas não é sempre que isso acontece. Aliás, é bem raro isso acontecer, né? Então, a gente fez uns pivôs. A gente fez umas transições. E é muito importante, cara. O pessoal normalmente ficaria apertando, atualizar, atualizar. Rezando pra aparecer Murloc, né? Mas, claro, que nesse momento, principalmente com o Brand, etc. Inulando os Murlocs, claro. Menos um lacaio, mais um de ouro. Queridos, a gente não vai descobrir. É, aqui eu sou um pouco intrincado fora, mas enfim. Claro que eu não fiz os melhores calls no momento, né? Ainda mais quando eu jogo na Europa, eu acabo jogando muito de qualquer jeito, assim, sabe? Eu dou play, vou, faço um lanche, volto. Não preço muita atenção na maioria das vezes. Olha o horário desse jogo também, mano. É sete e pouco da manhã, cara. Eu tinha feito live ainda na madrugada. Mas, enfim, Amalgadonte ali. Maravilhoso. O pessoal contribuindo pra nossa build. Tem que ter sorte também, né, cara? Se não fosse assim, Tess Greymane seria a Tier 1. Tem que ter umas calls decentes. Eu tava revendo, cara. Eu devia ter pego essa jarra aí, mas... Tudo bem, tudo bem. Nada de errado aqui. Então, a gente... Eu peguei a Amalgadonte. Peguei o dragão pra poder fazer uma... Pra fazer duas adaptações a mais e vale a pena, né? Você joga fora ela depois e tira um benefício mínimo que for. Daqui mais nada que eu queria na board. O pirata vai me dar uma... Mais duas adaptações gratuitas. Eu não sei se a Jubalta ali era jogo também. Eu não tava tão desesperado assim. E já consegui a primeira Amalgadonte perfeita. Tudo que eu queria. Seis adaptações. As duas adaptações principais, né? Divine Shield e Poison. E outra dica que eu queria dar é que, assim, muita gente fica desesperada. Pô, japa, vende o pirata. Pega o Murlock. Japa, vende o pirata. Pega aquela caneca. Cara, esse 3 de ouro, conforme vai passando os turnos, é muito precioso pra você comprar realmente uma peça decente. Uma coisa é você tá perdendo. Se você tá com 15 de vida, 10 de vida, vai enfrentando o primeiro lugar. Pode perder no próximo turno. Claro, você vai tentar fazer o máximo possível pra sobreviver. Mas a gente tem fôlego pra segurar. Então esse 3 de ouro vai ser bem precioso mais pra frente, entendeu? E detalhe nessa icera, ó. Você viu que ela colocou aquele lacaio maior dela na frente? Lógico, ela não sabia que eu tinha uma Amalgadonte com Poison Divine Shield e Taunt. Mas você vai ver o erro dela no futuro. Ela vai fazer isso de novo. Então, essa é outra dica que eu dou. Que é você saber a boa de inimiga e lembrar dela, cara. Por isso que jogar com o Tracker é interessante, que você consegue ver o histórico. Mas ela vai repetir esse erro lá na frente. Mas enfim, a gente vai chegar lá. Então aqui é hora de trocar essas peças aí. Dá pra gente ver 5, estamos safe, ganhando, empatando. Melhor recrutar enquanto pode. Interessante. O problema foi bem triste. Roletamos, roletamos. Não achamos nada de interessante pra fazer a troca nesses piratas. Mas enfim. Essa Amalgadonte grande com Poison Taunt Divine Shield já segurando e ajudando muito. Já tô mirando na jarra do cara. Mirando já também no Taunt. No Elemental. E se sobrar a maninha, vai que você termina de fazer todos os buffs, etc. Vai sobrar 3 de mana e dá pra comprar esse Bram por comprar. Pra não gastar roletando, né? Claro que se sobrasse 4, 5 de mana eu não compraria isso e continuar indo pra frente. Aqui é uma das partes da transição, cara. Não dá pra negar essa presa-luz. Não dá pra ficar achando que eu vou ficar só no Murlock. Ninguém tá fazendo mais Murlock. Então não dá pra ficar... Pô, já pra roleta pra achar Murlock. Não, não dá. Aproveita, dá mais um, mais um. Olha como esse pirata foi muito importante ter segurado. Como a gente vai dar buff pra 3 lacaios, eu já vou dar buff desse jeito, porque vai pro Murlock, Dragão e Amalgadonte. A gente não quer que vai pra esse Dragão, claro, né? Dá pra colocar o Elemental junto antes. Vende o Murlock que você não quer que o Buff vai, porque vai ser vendido de qualquer jeito. Eu resolvi deixar esses dois líder. Por mais que o Buff poderia misturar, mas... Não teria coisa melhor pra jogar. E é uma potência de trinca, né? Por enquanto, claro. Ela vai embora. Poison vai ficar. Mas você vai... Dá pra ver como a gente vai fazer a transição de pouco em pouco com as peças que vão chegando. A presa-luz veio. Você fala, poxa, a presa-luz é Bran. Pra esse momento, a presa-luz e Bran... Tá ok. Não tô dizendo que o Bran vai ficar pra sempre ou que a presa-luz vai ficar pra sempre. A gente não sabe. Esse é um dos grandes erros que o pessoal comete. Porque fica achando que pegou a presa-luz. Acabou. Vou caçar uma peça pra chutar a presa-luz pra sempre. Pode ser que isso aconteça, mas... É tudo situacional, né? Claro, fazendo essas transições com segurança, cara. A gente tá empatando. A gente tá ganhando. Se a gente tivesse perdendo, aí a gente começa a fazer coisas mais desesperadoras, né? Tipo, buff no que tem e... Vambora. Malgadonte. Já que é tudo ou nada, vamos com tudo, né? Apenas só que eu jogo esse pirata, pra derrubar e ter vendo. Resolvi ficar com aquele elemental mesmo. Deixa eu deixar essa êxtase pro pir6, né? Vai. Pega mal. Melhor. Olha isso. Segunda super amalgadonte. Aí eu fiquei preocupado, sabe? Primeiro lugar, com a terceira. Falei, bom, eu tenho outro Bran na mão. E eu sei que essa esseira tá trabalhando com dragões, então ela não tem um terceiro Bran pra poder... Pra poder me dar a trinca. Então, falei, bom, deixa esse Bran pra depois. E o melhor pra agora é a gente dar mais 4, mais 4 pra... 5 lacaios, né? Então, final de turno dando mais 20, mais 20. Olha como ela cometeu erro de novo, ó. Colocou o maior lacaios, sabendo que ela tem a malgadonte de Divine Shield e Poison Taunt. Botou na frente, perdeu o maior lacaios. Por isso que é muito importante lembrar... Cada um tem... Ela me enfrentou não faz muito tempo, devia estar esperta. Então, assim, é um errinho tão bobo, cara. É um errinho tão bobo que poderia ter economizado muito de dano. Às vezes até ganhado o turno. Tomou 22 de graça. Você manja das coisas? Aqui eu já upei achando que eu não ia achar outra presa à luz, porque a chance é baixíssima. Nosso pior lacai é pra jogar fora e fazer essa trinca. Bom, claramente é o elemental, já que as outras peças são amalgadontes com Poison. Eu também não gostava de ser um murloc com Poison, dragão com Poison do Divino. Então, a gente aproveita que limpou tudo isso aí. Usa as coisas que tem. Ganha um elemental decente. Faz. Feito espaço. Na dina pra poder devolver os Divine Shields pros dragões amalgadontes, inclusive, claro. Pensei em usar o poder heróico. Mas vai ser interessante que esses dragões ali não eram nada. Aqui eu fiz um posicionamento muito errado. Mas eu vou corrigir no próximo jogo. Próximo turno, perdão. Inclusive, eu vou ser bem punido por isso, cara. Podia colocar o dragão que não tem taunt na frente, na dina em segundo. Os dois que tem Poison. Taunt, Divine Shield, nos cantos, né? Eu fui punidaço. Aqui não batendo pra nada. Inclusive, por esse erro, eu quase perdi o jogo. Tive sorte que esse dragão foi lá e bateu no Elise, cara. Se não, tava morto. Não era 6, 12, 18 de dano. Como estamos chegando perto da final, uma Exna vai ser muito importante pra ficar no lugar do Bram ou da Presa à Luz. A Feira antes, pra poder dar duas adaptadas extras. 4, né? Porque a Malgadon está trincada. Outra Maia Exna pra gente poder colocar no lugar. Aqui é meio debatível, né, cara? Não sei se jogaria fora a Maia Exna mesmo. A gente tá dando duas adaptadas e é o Poison. Mas pelo turno ser um morto, pensei em fazer isso... Pra deixar a Presa à Luz e o Bram ali. E essa Nadina, eu acho que vai ser difícil arranjar outra. Então, fiz desse jeito mesmo. Não vamos colocar a Maia Exna agora, porque... Estamos pegando um morto que eu tenho confiança que eu vou ganhar. E ele tem outra Malgadon, então vou aproveitar isso. E essa é a Org em que eu falei. Vem melhor. Se você tem dois lacais pequenos, faz esse espaçador entre os Taunts. Pra você não tomar dano em área e perder duas peças grandes. Aumento é muito importante. E a final contra o Petsk que a gente perdeu, mas eu já tinha confiança que eu ia ganhar. Terceira Malgadon, maravilhosa. Eu fiquei um pouco na dúvida no que eu ia jogar fora, mas eu falei... Bom, como é final... Dá pra jogar essa Presa à Luz fora, né? Acho que vai fazer um estrago. Melhor recrutar enquanto pode. Melhor recrutar enquanto não. Teve uma missplayzinha ali antes, né? Apareceu aquele Elemental Tier 5 que dá dois Elementais na sua mão com o Bren. Aquilo pode acabar te dando moeda. Alguns Elementais são... O Elemental Tier 1, né? Que acaba vendendo duas vezes. Mas, enfim... Ainda tá ok. Aqui eu pensei, falei, bom, como eu vou trocar o Bram Pela Maex, né, então vamos dar o Buff primeiro do Fight Cold Seer Aí eu falei, bom, vai que não dá o Poison Então vamos rodar a Malgadonte Antes, tá Fez tudo certinho, cara E o jogo é irônico, realmente não deu Poison Mas a gente tava preparado pra isso Maravilha Coloquei uns passadores Bem nada a ver ali, mas Tá ok, né E agora o posicionamento Tá ok, cara, tá lindo E ganhando fácil Não é isso, cara, a lição, entendeu Eu acho que assim, muita gente Ficaria insistindo naquele Bram Em Murlocs Ficaria atualizando, atualizando Tá bom que aparece uma X, etc Ninguém é tonto de não roubar uma X Mas é pra você ver que Aquilo não ia ganhar jogo Entendeu Então foi um bom jogo pra aprender umas coisas aí E é isso aí, galera, valeu Até o próximo vídeo, vai ser teste de novo Mais elementais A gente se vê por aí Fui A gente se vê por aí 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 A gente se vê por aí